De pé ou sentado De pé ou sentado Ninguém fica parado Quando os reis invadem o salão É a equação do balanço Detalhado no equilíbrio Delicado na tensão Que bonito é Peré, Berti, Baroni, Birripeiro Com seu baixo na mão Levantando a massa Não importa, credo, raça Todos juntos, uma só nação Assim que é bom Não para, não para, não para não Para lá, mas não para esse som Não para, não para, não para não Para lá, mas não para esse som Não para, não para, não para não Para lá, mas não para esse som Não para, não para, não para não Para lá, mas ninguém para esse som De pé ou sentado, ninguém fica parado Não para, não para, não para Não para, não para não